Muito bom dia, pra você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que nessa manhã Deus possa estar tocando o teu coração. E te trazendo uma mensagem de força e de coragem. Hoje eu te convido a orar comigo para buscar a face de Deus. E clamar pelas tuas misericórdias e pelas tuas bênçãos. Vamos unir a nossa fé numa única voz e desfrutar deste momento na presença do Senhor. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para ajudar o canal a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. E compartilhe este vídeo com todos que você ama. Fique à vontade para deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Senhor, eu vou estar orando por você. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga força e a coragem para vencer em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 10 de abril de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por que nos sustentou até aqui. E por que o Senhor é tudo para nós. Sabemos que, graças a ti, podemos superar as nossas limitações e viver em paz, sabendo que quando estamos em teus caminhos, o Senhor trabalha em nossas vidas. Abra os nossos olhos, Pai querido, para as tuas verdades. Capacita-nos para reconhecer e entender as tuas promessas para nós. Ajuda-nos a confiar em ti e em todas as tuas coisas. Proteja-nos, Senhor, de toda investida do mal, de todo assalto, acidentes, balas perdidas, de toda amadilha do inimigo e de todas as ciladas das trevas. Aumenta a nossa fé no teu poder e nos ajuda a querer estar sempre em oração, para que possamos aprender cada dia a mais com as tuas palavras. Renova as nossas forças, Senhor, realiza os teus propósitos em nós e nos ensina a fazer tudo conforme a tua vontade. Porque o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, para que atenda cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal e que traga a tua bênção tão desejada. Pai querido, a tua palavra nos diz em Mateus, no capítulo 14, versículo 27. Mas Jesus, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Existem momentos na sua vida que tudo vai mal e que o pavor toma conta de você. Nada que você faz dar certo, todos se afastam e você não encontra uma saída. A tempestade está instalada e a aflição não te faz enxergar nada à sua frente. Nestas horas, a única coisa certa a fazer é clamar a Deus, pois Ele é o único que pode te ajudar. Deus vai acalmar os ventos da sua vida e aquietar as ondas que perturbam o seu coração. O Senhor vai te entregar a solução do seu problema e a paz vai reinar novamente, porque Deus vai te salvar da destruição e Ele não vai te deixar mais sofrer. Clame ao Senhor na sua aflição e Ele atenderá ao teu chamado e virá te socorrer. Ele começará o processo de transformação na sua vida, assim que você o convidar a entrar e a tomar o controle total da situação. Seja qual for a tempestade que você esteja passando agora, clame ao Senhor e Ele te ouvirá, porque Deus te ama muito. Então vamos clamar ao Senhor. Senhor, só tu tens conhecimento da tempestade pela qual estou passando e sabe de todas as minhas angústias e dos meus temores. Salva-me então, meu Deus, desta aflição que toma conta de mim e me leva em segurança para o teu porto seguro. Eu sei que tu me amas, meu Deus, e eu me sinto reconfortada e amparada pelo teu amor. Quero sentir o teu poder a me guiar pelas águas tranquilas e desejo descansar sobre os teus passos verdejantes. Confio nas tuas promessas, meu Pai, e creio no sacrifício do teu único Filho na cruz do Calvário para me livrar de todos os meus pecados e me trazer a salvação. Por isso, meu Deus, eu te entrego a minha vida e o controle de tudo o que tenho em tuas mãos e me rendo ao poder do teu Espírito Santo para que seja feito tudo segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, eu descanso em ti, Senhor, e me sinto tranquila e feliz, porque sou amada e consigo sentir todo esse amor que dê ama em mim. E agora eu te peço, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, que em ter cedo em favor deste irmão e desta irmã, que me acompanha agora em oração. Visita agora ele, Senhor. Entra na tua vida, que abençoa a sua casa e a sua família. Toma tudo o que ele tem nas tuas mãos e pega a direção do seu barco e leva ele a águas tranquilas. Acalma a tempestade do seu coração, aquieta suas emoções, silencia todo o barulho da sua mente e faz ele escutar a tua voz. Afasta todas as suas dúvidas, elimina todo o seu medo e transforma esta insegurança na certeza da realização das suas promessas. Desfaz, meu Deus, com toda insegurança dos teus sentimentos e equilibre as suas emoções. Traga fartura para a sua mesa, meu Deus. Abençoa de provisão a sua casa. Concede o sucesso dos teus projetos. Prospera os seus planos e traga provisão através de um trabalho abençoado que o capacite a sustentar a sua família e a crescer e prosperar. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente A águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda Que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparas Uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onde esame a cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente Que a bondade e a misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Pai amado Em nome de Jesus Coloca as tuas mãos de poder Na vida desta pessoa Que me acompanha em oração E destrói com todas as correntes Que o aprisionam E que o impedem De andar para a frente Quebra meu Deus Com todas as amarras Corta os laços de morte Desmancha Desmancha Todo o trabalho de macumba De bruxaria E de feitiçaria Tira setas de inveja E repreende Todo o poder de Satanás Da sua vida Em nome de Jesus Toda obra do maligno É quebrada da sua vida E em nome de Jesus Todo o mal Parte em retirada da sua vida Porque aquele Que habita no esconderijo Do altíssimo A sombra do nipotente Descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tua Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque os seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os seus caminhos E eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Com o teu pé Em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Por quanto tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloí em retiro alto Porque conheceu o meu nome E ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloí com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai amado Em nome de Jesus Todo o mal Que estava na vida Desta pessoa Está partindo agora Em retirada Porque o Senhor Sarou todas as suas feridas E levou embora Toda a doença O Senhor trouxe O livramento De todo o mal E quebrou com todas As armadilhas do inimigo E transformou Em dupla honra Toda a vergonha Que passou O Senhor Restaurou a sua vida E restituiu Tudo aquilo Que o inimigo Tirou de você Ele colocou O teu exército De anjos Para te protegerem De todo o mal E te guiarem Pelos teus caminhos De luz E de paz E por tudo isso Nós te agradecemos Senhor E te louvamos Eternamente Em nome de Jesus Amém Que todas as bênçãos Do Senhor Sejam derramadas Sobre a sua vida E que o poder Do Espírito Santo Te proteja De todo o mal Se a vontade De Deus permitir Nós voltaremos amanhã Fiquem com Deus Fiquem com Deus Música Música Amém.